Bora meu povo, bom dia rapaz, a gente tá por aqui hoje em Porto de Galinha né, um em cima aqui, uma galera massa aqui, trabalha aqui, encontrando um carro aqui. E aí meu irmão, como é que tá meu filho, o céu tá bem? Vem assim, bora de Aracaju e região. É, como é que você tem a dizer hoje aqui, dessa praia badalada de Pernambuco? A gente põe a galinha pra top, é top demais, o sol arado e as piscinas naturais da Maré é bastante, vem assim, bora comer o peixinho na nossa barraca, passear de burro, o precinho lá, o precinho é bom? Como é o nome da barraca lá meu irmão? Barraca do Fábio, é a melhor que tá tendo, aí tá certo, de Aracaju e região, pode vir simbora que a gente tá aguardando você. O recado tá dado, você não obedece o que quiser, vamo simbora, venha, olha, aqui já encontrou a turma aqui, meu povo aqui, Porto de Galinha né, mais adiante, a gente vai ver o seu Porto de Galinha ali, pra você estacionar, agora aqui o sol hoje tá maravilhoso, não esquece meu povo, assiste o vídeo, esse vídeo hoje tá primeira qualidade, porto de galinha aqui, região de Bojuca, Pernambuco, Brasil, nesse sábado maravilhoso de sol e tranquilo, né, vamo conhecer aqui a vila de Porto de Galinha e conhecer a praia né, tá o Isburgo ali, o Isburgo, pra você dar aquela passeadazinha tranquilo, tá outro parceiro aqui, trabalhando aí ó, colocando o carro aí, pra ganhar o pão e vamo simbora. Segue o vídeo, que o vídeo hoje tá primeira qualidade, meu povo, vamo simbora, vem pra Porto de Galinha, conhecer aqui a praia mais badalada aqui de Pernambuco, da região de Pernambuco, beleza? Vamo simbora, vamo simbora. Segue o vídeo que tá primeira qualidade. Olha, vamo simbora, 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 vamo sim Aqui em frente vai para Maracaípe, site também Serrambi, e aqui a turma que está vindo é do Cabo, do Recife, da região metropolitana. O restaurante já tem ali, Costelão Rio, comecei aqui a vila, agora é a vila, olha o bug ali, olha o bug, quando você chega logo aqui na vila, aqui de Porto, você já se encontra com isso aqui, Porto de Galinha, fracazinha aqui, boa, que bonita aqui, olha aí, e ali mais de frente já tem também a galinha aqui, a vila, né, tem a galinha aqui, aqui tem as palmeiras, tem as palmeiras, minhas palmeiras, e você não encontra também aqui, o bug, você dá passeio aqui lá do poço, ele fica ali, o bug, né, aqui já se encontra aqui uma canoa, a canoa aqui, a canoa, e aqui nós já encontra aqui essa galinha, né, essa galinha aqui é o cartão postal aqui da vila, de Porto de Galinha, isso aqui é uma vila, na frente você vai sair da praia, né, essa galinha, essa galinha é bonita, vamos ver se é uma galinha grande, ainda tem outra galinha ali ainda, vamos embora conhecer ali a outra, né, agora aquela outra galinha ali, aqui, meu povo velho, ela tem um chapéu na cabeça, na cara do sol, né. Pegada das galinhas, vai a feira, isso aqui é só o artesanato, né. Galinha de parraga ali, das camisas, né, se você quiser dar um presente, uma lembrançazinha aqui de Pernambuco, você já encontra também ali, vai, saída de banho, que tem onde tem, né, saída de banho, você também ali. As camisas ali, a cor de galinha, se você quiser a lembrançazinha, você já leva, né, a cor de galinha, aí, pra presentear algum amigo. O gosto tá tranquilo, tá tranquilo, né, na hora de meio dia. Aí, meu povo, aqui é o Porto de Galinha, e a gente tá conhecendo aqui a vila, né, a vila de Porto. Aí você chegou aqui, já encontra aqui essa vila maravilhosa, o comércio de Porto de Galinha, o comércio, né, e aqui em frente você já sai na praia, né, meu povo, sai na praia aqui, já encontra a pracinha aqui, ó. Aí, lugar pra você dar pitanga ali, fazer lanche. Aí. Bora aqui, encontra essa pracinha aqui, ó, uma sentaça. Aí. Aí. Teus bons, né, também, um chapéu muito ali, ó. Um chapéu mesmo, o que é chapéu ali? Chapéus todos, ó, rapaz. E se você chegar aqui, olha pra aqui, você vai encontrar aqui, olha esse chapéu aqui, olha pra aí. Com o nome Porto de Galinha, olha pra aí. E o preço de quanto é, meu irmão? Quarenta e cinco, né, meu irmão? Quarenta e oito. Quarenta e oito, né? Aí, mas dá pra negociar, né, meu irmão? Já, pois. Tem também pra mulher, né? Olha pra aí, rosa, preto, pinks, cartão, tudo, né, meu irmão? É. Beleza, meu filho? Nada. Show de bola. Então, vamos ali em frente aqui, conhecer aqui. Ah, prédio Porto de Galinha, né, meu irmão? Vamos logo conhecer aqui. Tem aqui, esse restaurante aqui, olha essa rede. Essa rede é muito bonita, mas rede verde. E a promoção dela é cento e noventa e cinco, olha aí. A rede é bonita, vamos? Estouro, vamos? Vamos embora em frente conhecer aqui. E a vila em Porto de Galinha. Vamos em frente aqui pra nós chegar lá na praia, né? Tem que ser a praia, né, meu povo? Vamos embora. A gente... Você, deficiência, né? Você, mas tem muita gente... Aqui hoje é o sábado e a turma tá por aqui, né? Devagarinho. Conhecendo aqui esse lugar maravilhoso, bonito. Porto de Galinha, né? Tem um lugar pra turma tomar um ali, tranquilo. O barzinho ali, viu? Olha aí. Olha, tudo bom, gente? Beleza, meu filho da saia. Sol, mar, todo o amor do mundo. Olha aí. Deixa isso aqui, olha aí. Sol, mar, todo o amor do mundo. Chega aqui. Porto de Galinha hoje tá tranquilo, viu? Essa praia aqui é o litoral de Pernambuco mais bonito, né, meu povo? Rua da Esperança, rua Beiripira, caixa eletrônica, casa de artesanato, secretaria. Turismo. Vai, você encontra ali aqui, ó. Delegacia, tudo aí, não é? Rua dos navegantes, piscina naturais, passeio de jangada. Tudo que você encontra aqui em Porto de Galinha, né, meu povo? Você bora aqui. Se quiser dar um passeio de bug aqui, você vai procurar uma amiga aqui, né, meu amigo? O seu passeio de bug é quanto, amigo? De turista. Turista é quanto, amigo? Quantas pessoas? Quatro pessoas. Olha aí, tá vendo? Promoção. Procurar quem aqui? Manuel. Manuel. Aí, tá certo, meu filho? Obrigado aí. Procurar só o Manuel, vô. Bug e sossego, olha aí. Você encontra aqui. Tudo bom, meu filho? Beleza? Chegou, já tá indo embora, é? Tava boa a praia? Tá bom, meu filho? Beleza? Aí, tá certo aí. Tranquilo ali. E a gente... A turma já vinha aqui da praia. Entendeu? A praia tava ótima, ela disse, né, uma senhora ali com a menina dela. Então, bora frente conhecer aqui, né, meu povo? É pra ir. Tá bonito hoje. É pra ir. Olha. Essa loja aqui. Tem de tudo aqui de promoção, vô. Tudo isso aí que você encontra em Porto e Galinha, né, meu povo? Ô, bebê. Olha essa igrejinha aqui, ó. Rapaz, é bonita, vô. Se chegar em Porto, tem que ver essa igrejinha, né? Cartão postal aqui de Porto. Eu vou almoçar também, relaxando, né, meu povo? O movimento tá bom, meu irmão? O movimento tá bom, meu irmão? Mas esse sozinho hoje tá bom? Só tá ótimo. E tu já vendeu muito hoje? Hoje já, meu irmão? Tem outro almoço aqui também, viu? Ah, tem almoço, né? Almoço via Porto. Ó, pai, vinte e quatro reais, vinte e cinco, vinte e três, trinta. Pressão bom, né, meu irmão? Pressão bom, ótima qualidade. E recebe pinks dele, tudo, né, meu irmão? Cartão, débito, tico de refeição. Ei, procura quem? Procurar Maria, Via Porto. Olha, Via Porto, tá vendo aí, tá vendo? Prato individual, né, meu amigo? Beleza, meu filho? Obrigado aí. Olha pra quê? Essa vila aqui é bonita, vô. Olha pra aí, ué? Olha o guarda-chuva aqui. Já aqui, já é o símbolo de Pernambuco, né, meu povo? Olha aí. Essa camisa aqui é mais bonita, vô. Olha aí. O comércio de Porto de Galinha, meu povo, aqui é de todo. Tem de tudo, vô. Aí, vamos embora aqui, de frente, pra nós. O Enceló, lá, a praia, que tá mais adiante aqui, pertinho, que tá uns três minutos da vila, né? Vamos a gente ir embora pra Porto de Galinha. Pra vocês encontrarem aqui as promoções, né, meu povo? Vai aí. Olha a Dória. Olha aí. O Porto de Galinha tem de tudo, meu povo, olha aí. Rapaz vai chamar o Dória ali, vai ali. A Vila de Porto hoje, meu povo, tá tranquilo, hein? Olha o mar, já tô vendo o mar ali, o mar chega até azul. Vamos em frente pra nós conhecer, né? E aqui, não esquecer, porque aqui tem uma travessinha aqui de carro, né? O pedestre tem que parar pra olhar. Sinal vermelho. Pra depois passar, senão... Sinal aqui, tá vermelho. Pedestre. Só pode passar quando abrir, né, meu povo? Olha lá. Pedestre. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL